Desde o lançamento do programa Caixa Melhor Crédito no último dia 9, a Caixa Econômica Federal aumentou em 17% o volume de concessões de crédito para a pessoa física em relação à semana anterior ao programa. O objetivo é democratizar o acesso ao crédito e propiciar melhores condições de financiamento para micro e pequenas empresas. Só para você ter uma ideia, quem utilizava um limite de R$ 2 mil no cheque especial pode economizar R$ 1 mil ao ano com a redução dos juros. Veja os detalhes na reportagem de Priscila Machado. Carlos ficou sabendo da redução dos juros para o crédito consignado e veio até uma agência da Caixa para fazer a renegociação. Isso aí, como se trata de um empréstimo de médio e longo prazo, qualquer redução dessa ordem, que é na faixa de uns 40%, dá um peso significativo, afinal. Os juros do crédito consignado passaram de 2,82% para 1,95% ao mês, redução de 34% na taxa anual. Os clientes que utilizam o cheque especial também contam com juros menores, com taxa máxima de 4,27% e mínima de 1,35% ao mês. No cartão de crédito, a Caixa reduziu em 40% as taxas de juros anuais. A empresária Jaqueline utiliza essas opções de crédito e afirma que a redução dos juros vai ajudar a fazer novos negócios. Até para os nossos clientes também, né? Porque antes eles abriam as contas meio assim, cismado, né? Hoje não. Com essas taxas baixas, eles vão poder abrir, utilizar o cartão como cheque especial. Com as novas taxas de juros, a Caixa Econômica Federal registrou em uma semana aumento da contratação de crédito, que inclui empréstimos e outros financiamentos de 13% para pessoas físicas e 11% para pessoas jurídicas. A expectativa da Caixa Econômica Federal é aumentar o número de clientes e injetar na economia, em 2012, 300 bilhões de reais em contratação de crédito. O nosso programa, ele não é um programa de redução de taxa de juros apenas. Ele reduz taxa de juros, sim, mas ele tem também, um dos pilares desse programa, é aumentar o recurso disponibilizado para a economia. Segunda coisa, importante, a valorização do cliente, tanto o cliente hoje da Caixa quanto aquele que quer ser cliente. Ou seja, fidelizar o cliente que nós temos e atrair os novos clientes. E a última coisa seria a orientação para o crédito, o consumo de crédito consciente. E a última coisa seria a orientação para o crédito, o consumo de 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 crédito. E a última coisa seria a orientação para o crédito, o consumo de crédito.